Na primeira noite da festa da 32ª Expo Agro de Rolim de Moura, as crianças tiveram muita oportunidade, porque o parque também foi montado aqui no local. Além disso, depois do rodeio, a família toda pôde prestigiar a Praça de Alimentação, onde os nossos comerciantes locais foram valorizados. A gente vende caipirinha no pilão, de maracujá, de limão e de abacaxi. É uma oportunidade para o comércio, né? Sim, é verdade. Por onde a gente passa, a gente vende bem, graças a Deus. Nós estaremos aqui de hoje até domingo, no caso, que é o final, e nós estamos atendendo aqui o Isaías ali com o espetinho, com o espetinho dele completo, e eu aqui com um pernil, um x-costela, porções de frango, bebidas em geral. Tudo aqui. Estamos só aguardando o pessoal aqui. Hoje, até domingo. Vocês são daqui de Rolim? Estamos todos aqui de Rolim. Até domingo a gente estará aqui vendendo açaí para a população. Agora vocês são daqui de Rolim de Moura? Estamos. Todo dia, depois da exposição, vão ficar lá no espaço alternativo. Para vocês é uma oportunidade estar comercializando o produto aqui, né? É, uma grande oportunidade. Estão preparados para atender o pessoal e você está aqui hoje com o espetinho? Sim, o espetinho. O espetinho, crepe, cachorro quente, pernil, lanche. Ainda tem que pegar só mesa. Nós não cobrando a mesa. Ainda o espetinho mandioca está R$ 8,00. Não é fácil. Nós viajamos toda a cidade. Eu sou especial ainda. E aí, mesmo assim, trabalha e vai seguindo? Não tem hora para dormir, não. Seis horas da manhã. O espetinho, R$ 5,00. Está vendendo bem? Está meio parado. É o primeiro dia, né? É. Amanhã, Deus quiser, vai ser bom.